Pior imitação de Silvio Santos do mundo, né? Mas a gente só falta aqui começar a jogar aviãozinho, né? Promoção, meu bom vizinho! Agora é hora. Duas cestas básicas. Pra você e pra aquele vizinho que eu sei, o Fernando também sabe que você já fez as pazes. Então os dois vão levar. Atenção. A hora é agora! Ruf e os tambores da banda Duf. Erenice Garcia Lino. Erenice, um abraço pra você. Olha aí, levando uma cesta. Beijo no coração! E também uma cesta pro seu bom vizinho ou pra sua boa vizinha. É isso aí. Parabéns, Erenice. Obrigado, hein? Obrigado mesmo.